Em este momento, nós dominamos o maestro Moacir Santos, ele que vai fazer a doação de instrumentos para a banda musical, o André Alconverdeiro, o maestro José Renato, e a banda nacional da escola Romão Ferreira e azevedo do voado Sáquio do Romão. Nós convidamos o maestro José Renato e o representante da banda da escola Romão Ferreira e azevedo do voado Sáquio do Romão para o instrumento dos instrumentos. Esse caminho mesmo é um instrumento que nunca deu que o conhece. É um saco de carilhento que foi monofaturado, monofaturado, mas é para Deus, aos 50 anos, até que na década de 50 anos. Hoje, esse carilhento é um instrumento material que nem se mata. Isso que eu dou no meu coração ao maestro Moacir Santos, porque esse é um instrumento material que o carilhento é preciso. Então, aceita esse instrumento para a banda Manuel André Alconverdeiro. Aqui, o maestro Renato, eu dou esse carilhento para a banda. O maestro José Renato, eu dou esse carilhento para a banda. O maestro José Renato, eu dou esse carilhento para a banda. O maestro José Renato, eu dou esse carilhento para a banda. Ele tem salão para a banda. Ele me disse uma coisa, ele disse, eu disse, como assim, quem é rei sempre carrega a sua coroa, ele disse, não, pelo contrário, eu decorei, minhas palavras são poucas, mas é a realidade, ele disse, como assim, quem é rei sempre carrega a sua coroa, ele disse, não existe primeiro sem segundo, e é só isso, agradeço a amor a si e a todos os que estão falando, o sábado do bom, a banda de música, o qual nós trabalhamos em conjunto e não trabalhamos só, trabalha em um grupo, e com o grupo a gente trabalha e pensaremos, muito obrigado. É importante um agradecimento ao maestro Renato, da Escola da Banda Musical, Moral do TV, nós vamos ter agora, entregue mais um instrumento, agora o Valdemir, instrutor da Banda Marcial, Romão Ferreira de Acevedo e da Escola Municipal 11 de setembro. E aí, esses que eles terem conhecem o Sol, agora o까 não, o povo tá dizendo, geralmente, bom, filhos que estão, egaleta, bom, ok, fritos os tintos e da Escola Municipal 12 de setembro. Obrigado. 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 O nosso... O único... É de levar o jovem... A música... Porque... A música se deu com os frutos... Hoje eu tive conversão... Sou com a Cíntia... E ele me disse umas palavras... Eu fiquei... Sem entender... Assim... Na hora... Depois eu fui entender... Ele me falou que ia ser a música... Invisível... Eu queria fulgar... Eu queria foar... É... E eu entendi que... Ele queria ser o som das músicas... O som... E saudade do som mesmo... É importante isso, né? Então... Para vocês, jovens... Em vez de estar... Envolvido com... Com as coisas... Pedidos... Drogas... Procurem a música... Procurem a música... A cultura... É muito importante... O que nós vamos dizer... Então... Muito obrigado... Eu quero agradecer a todos... Ao senhor... Por ter... Estou lá... Nesses anos... Estou ali... Que vamos seguir... Bastante... Muito obrigado... Senhor... De mandadas... Também... Sinto muito... Emocionada... Em nome daquela escola... Que estava formada... Aqueles alunos ali... Eu estou transmitindo... O meu agradecimento... E o nosso... Agradecimento... Também... O apoio... Do prefeito... De Marquinhos... E nem... É... Entre todas as dificuldades... Né... Juntos... Ali... Representando... Dos nossos... Esforços... Né... Dos nossos... Desafios... Mantenho... Com... Agradecer... Seu... Com a sua família... Eu... Me sinto... Eu... Me sinto... Agradecendo... Eu... Eu... Com... Algum... Eu... Sinto... Eu... Eu... Agradecido... Automaticamente... Eu... Primeiramente... Eu... Me sinto... Agradecido... Antes... De... Agradecer... Sempre... Estar aqui... Ao meu lado... O maestro... Né... Renato... E... O escritor... Valdemir... E... Juntos... É... Com certeza... Continuaremos... A lutar... Por... A música... Porque eu amo... A música... Porque... O próprio Deus... Fala... Através... A música... Então... Eu... Receio... O meu... Abraço... Caloroso... Em nome... Dos... Alunos... Da Escola... Romão... Ferreira... De Azevedo... Localizado... Ali... No povoado... Do sábio... Aplausos... 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 Amém. 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 Amém.